Olá, meu nome é Leonardo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Futo de Arte. Novamente com o Sr. Caetano, hoje nós vamos falar do Cavalete Tridente Santa Fé. Acredito que seja o maior da linha da marca Tridente, um dos maiores cavaletes que eles têm na linha, que suporta o maior tamanho de tela possível. Falando um pouco da marca, a Tridente é uma marca nacional, que está inserida aqui no Brasil, com a sua fabricação de cavaletes aqui no Brasil. Trabalha com cavaletes de exportação, exporta para outros países, então eles seguem todo um padrão de qualidade na fabricação, tem toda uma certificação para poder produzir esses cavaletes da marca e enviar para fora, evidentemente. A madeira, a Tridente trabalha com madeira líquidos, que é uma madeira reflorestada, preza pela questão ambiental. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse modelo da Tridente, o Santa Fé. Sr. Caetano, por favor. Eu fico muito feliz em apresentar para vocês, um pouco de orgulho também, esse cavalete de altíssimo nível, até agora inexistente no país. A Tridente, essa indústria nacional, muito profissional, está fornecendo, principalmente com os Estados Unidos, esses tipos de cavaletes de alto nível, de alto suporte, de configuração museológica até, usados nos setores que vivem, a restauração dos grandes viveiros, e dos grandes atendentes. É um material de primeira linha, todo ele preparado ergonomicamente para ver o mínimo de esforço possível de usuário, de referência ao seu material. Ele, antes de especificar o projeto, eu diria que ele tem um porte que aguenta telas até 3 metros de altura, ou um pouco mais. Além disso, ela também pode sustentar perfis de compensado, aglomerado, MDF, até praticamente 100 quilos de peso, não é? Para manipulação desse cavalete, foram alguns ajustes manuais, mais seguros, ele também tem uma cremadeira com uma voltana. Então, eu vou pedir aqui ao Léo, antes de exemplificar o resto dos detalhes, para ele subir um pouquinho o céu. Apenas, essa maniopla, essa maniopla, ela tem um passo muito largo, quer dizer, ela não requer esforço, não é? Qualquer pessoa, qualquer posto físico, para, seguramente, e não há perigo de retorno, sem que você estabeleça quando você quer fazer, não é? Ela tem aqui um toque, não é? Agora, outras, 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 em outras dimensões, também, ela usa-se manualmente, por exemplo. Vamos tentar levantar, esse, esse é o lateral, não é? Esse é o lateral, não é? Veja, ó. Essas laterais, essas centrais, também sobem, perfeitamente, não é? Isso, o material é muito, é muito empático. Ele foi estudado ergonomicamente, para que uma pessoa do porte normal, possa, possa ajustar a altura, a inclinação também, que aliás, ele vai dar uma cela. Então, vamos abaixar, só para ter a inclinação, para a gente ir mais patente, não é? É isso. Você viu os toques que tem aqui? Eu vou, eu toque um pouquinho. Há toques de material, que não machucam a pele, aqui embaixo, e qualquer outro tipo de material, que você coloque, não vai marcar, apesar de segurar com firmeza. Uma outra coisa, todo, todo, todo conjunto de metal é inoxidável, a madeira é até atratada, foi cuidada, então, não vai empenar, não, já está protegida contra vetores, não é? Mas, o que a gente tem que ressaltar nisso aqui, que foi uma imposição do próprio usuário, é que tudo isso, em peças avulsas, é reposicionável. E, uma vez que há uma alteração de mudança no estúdio, qualquer coisa assim, por algum motivo, alguma das peças da mudança, ou se acidente, porque é muito difícil, ou se percam. Então, há uma reposição da própria fábrica. Isso, na fabricação, fica especificado, porque se trata de um cavalete, de um compromisso muito sério. Esse cavalete, ele é previsto por uso de uma geração inteira, não existe cavalete já do passado, antigo, funcionando perfeitamente. Mas, vamos enfriar um pouco, para mostrar, para frente, para trás, como vocês quiserem. Então, o pé aqui, para trás, ele vai muito mais, não é? Com certo, cuidado, isso é o que está, não é? E agora, vamos para frente, aqui está aberto. É muito comum, nesses cavalos de frente, você precisar também, de uma inclinação, que mostrem o reflexo do aviso, na face de abertura, para mostrar certas particularidades, antes e depois do envergonzamento, se for o caso. Então, atribuente, atribuente em todas as coisas que faz, principalmente na bomba, na madeira, é acompanhada nos projetos, um pessoal dedicado à postura do artista em relação ao seu material. De modo que, em todos os cavaletes, o que vocês podem conferir no nosso site, que é www.frutodearte.com.br, você tem vários e vários cavaletes, cada um destinado a uma necessidade. Em todos eles, a atendente tem uma preocupação básica em que haja uma empatia entre o usuário e o seu corpo. E é razão, uniforme, e fim, só. Vai ationar, óbvio? Sim, apesar do tamanho desse cavalete, ele é muito fácil de ser movimentado, porque ele possui os rodízios, as rodas, com travamento também. Então, você posicionou o cavalete em algum ponto que você quer deixar fixo, parado lá, ele tem um travamento nos rodízios que você deixa ele bem estável aí em qualquer tipo de superfície. Além do mais, ele possui os copos, né, seu Tecão? São dois copos que você vai colocar, se unirem o seu solvente, o seu dividente da maneira que você quiser, ou simplesmente colocar os pincéis à sua disposição aqui, né. Veja, o acabamento é perfeito, não é simplesmente por uma questão estética no teléfono também, mas, principalmente, na sua funcionalidade. Não há nada gratuito nesse tipo de material. Uma outra coisa que o Leonardo vai lembrar pra vocês, é que, pra qualquer lugar do Brasil, isso vem semi-montado, dentro de uma caixa muito protegida da própria fábrica, não é? E há um manual de informação de como acabar a montagem com ferramentas, é uma coisa intuitiva e muito fácil de ser seguida. De morte mesmo que você esteja distante de um centro com fabricantes, que é aqui no interior de São Paulo, você vai ter uma possibilidade bastante prática de montagem, mas não tem problema nenhum. Ah, é legal! Bem-da no cinema. Se você achar de repente publica o filme seco긴 Ultra, e aí sur o fundo de сиг danke fritona, que você gostou healthier. Agora, Miranda så vai ter certeza pra perguntas. Assim ficou muito bom. Um muore 24h gårde, Mo차 black canola. Quando tá se fizesse 然後 na semana viva e me faz tudo mais uma vez. Eu já fiz o hospital. Não me� falta dessas em todos me case para tentar. Legenda Adriana Zanotto